De volta com a notícia de que um poste caiu em cima de três pessoas hoje à tarde. Foi num condomínio que fica no bairro dos bancários aqui na capital. Funcionários de uma prestadora de serviços de banda larga mexiam na fiação quando o poste caiu. Os fios atingiram um veículo e três pessoas. Uma delas foi vítima de choque. O SAMU prestou atendimento às vítimas e todas passam bem. Agora eu falo para vocês.